e aí galera vou fazer uma demonstração de mais um nb séries a pedido aqui de stt scooby md que ele comentou aqui o resub de testes nb séries aí por favor foi postado no site da gta rockstar.net ele comentou aqui no vídeo demonstração nb séries realístico que eu postei recentemente no vídeo anterior a este onde eu demonstro aqui né e eu vou demonstrar aqui um nb séries aqui para pc fraco deixa eu clicar aqui vamos lá no site gta. rockstar.net e já vai abrindo um monte de propaganda que enche o saco ou desse propagandas tem que ficar procurando aqui o x zinho aqui a já abre mais outra x zinho e só beleza aqui tem as fotos do nb séries dá para ver mais ou menos aqui que é para pc fraco tem os reflexos então repare que todos os veículos são veículos de boa qualidade né texturas de boa qualidade o design dos veículos então tá aí ó para você poder tá utilizando né beleza fecha aí ó aqui embaixo autor de mazic 7.898 substitui alguns arquivos adicione cilindro e perfeito nb séries para computadores fracos nem tanto fracos né compatível com sump nesta configuração não há sombras caso contrário elas desaparecem quando você ativa elas no nb séries apertando o shift e f9 se eu não me engano elas desaparecem tirando isso essa nb séries é perfeita e aí vamos lá vamos fazer o download aqui ó abrir aqui provavelmente a primeira vez que vocês clicarem para fazer download vai abrir uma página aqui no facebook que é o facebook do pessoal aqui da rockstar aqui ponto net então vocês vai lá e assinar o facebook vocês vejam se não quiser você fecha o facebook e clica download de novo aí vai abrir essa página aqui ó aí vocês cliquei aqui ó aqui para fazer o download ó já fez aqui e já era então vamos fazer aqui igual o outro vídeo lá testar aqui nos meus gta sanders aqui ó original primeiro para ver como é que fica meu pc é bom né mas eu vou demonstrar para vocês mesmo a qualidade aí do nb séries eu até estava editando aqui ó nesse tempo que eu tô parado sem postar vídeo ó esses dois nb séries aqui ó pra pc fraco mesmo tô fazendo de tudo para deixar os mais leves possíveis né que eu tô editando para postar aqui para ficar bem leve mesmo só para dar uma reforçadinha aí no gta mesmo original e eu tô achando que vai pode ficar parecido com esse daqui então vou testar logo isso aqui ó vamos vamos extrair né extrair ok ele vai extrair aqui na pasta na área de trabalho vamos ver leia com atenção nanananananana não isso aqui é uma coisa que eu não faço deixa eu ver aqui ó link do facebook o link aqui para mais modos vamos abrindo aqui em russo o autor do nb séries aqui então deve ser russo porque tá tudo em russo aqui tá aqui o autor vamos lá copie para a pasta do gta sanders como eu falei no outro vídeo ó seleciona tudo mas antes se você já tiver nb séries aqui quiser testar este modelo vocês removam os arquivos do relacionado ao nb séries anterior como como deixa eu demonstrar aqui ó vocês removam é um negócio que eu esqueci de explicar se tiver colomod você remove esses arquivos adicionais é esse arquivo efeito aqui ó se tiver vocês removem tudo para ter uma garantia que não vai alterar nada aqui na na cor do do novo nb séries que você está colocando então a copiar tudo aqui ó seleciona tudo copia e cola dentro da pasta do gta sanders vou testar aqui no gta original substituir o time seq ele é um pouco menor o outro aqui já é maior já era GTA sanders original e vamos iniciar aqui rapidinho beleza olha bom vou só mudar aqui o gravador para o flaps que eu estou gravando com o cantazer né olha ele grava ruim para caramba só vou trocar espera aí um momento agora gravando aqui com o flaps como vocês podem ver o cenário aí está bem claro a texturas dentro do dos ambientes né vamos sair aqui fora aqui fora já dá uma calibrada boa aqui né com o time seq dele editado ele mesmo deve ter editado né nunca vi esse tipo de time seq vamos pegar o veículo a textura está bacaninha ó as cores bem vivas o verde o nível do preto está fortíssimo é claro que vai depender tudo do do ajuste do brilho do seu monitor né porque aqui no vídeo você vendo pelo vídeo pode estar pode ser de um jeito uma tonalidade quando você coloca aí no seu gta pode ser outro pode ficar mais escuro ou mais claro e para isso você vai ter que vir aqui ó no menu vídeo e o brilho aqui ó quatro barras desativada que é o padrão do jogo quando você instala o jogo aí ele vem quatro barras desativada você pode aumentar o brilho vamos ver como é que fica ó fica muito claro o cenário chão a textura ou pode diminuir isso aqui é com vocês aí testem no seu pc monitor notebook vamos diminuir bastante para ver ó olha só parece até que vai chover e olha que estamos no clima ensolarado o reflexo está muito bacana ó dos veículos ó e olha que são veículos originais do jogo hein depois eu vou testar com veículos igual da foto lá do fogo ástico olha só que bacana o reflexo está bacana vamos ver o time seaker aqui ó a meia noite deixa eu nivelar o brilho aqui senão vai ficar muito escuro aí vocês ajustem aí eu vou deixar como o padrão né quatro barras desativado vocês ficaram com mola aqui as vezes atrapalha aqui a câmera pra ver fica muito escuro ó bem escuro tá bem escuro aqui a de noite bacaninha vamos mudar aqui 3 horas da manhã 6 9 meio dia 15 isso no clima ensolarado 21 aí tem cloud chuva são bem parecidos das estações aí ó não muda muita coisa não tudo parecido ó extra close é tudo parecido vocês fazem faça um código aí de aquele código do GTA San Andreas aí você pode fazer clima sempre ensolarado tem aí só pesquisar tem no meu blog lá uma página lá só de aí de códigos clima sempre ensolarado ele vai ficar nesse clima aqui né dependendo do dos dias do jogo que você já passou aí né porque ele vai passando conforme você vai jogando vai passando os estágios aí outono inverno verão vai passando tudo o clima tudo e olha aí ó bom como ele disse lá as sombras de todo o cenário está desativado então o que vocês estão vendo abaixo do veículo aí aqui é uma é um efeito de de do arquivo partícula se eu não me engano que está dentro da pasta models isso daqui não é sombra praticamente é um arquivo partícula que coloca essa essa coisa aí que nem do mesmo jeito que coloca essa bolinha aqui na de sombra na no pé do cd aqui ó falando que é uma sombra tá vendo que ficou até forte isso aqui é original do jogo se você mudar esse artículo aqui colocar um editado talvez isso aqui soma e fique um quadradinho pequenininho em uma das rodas aí vai depender então para ficar assim com essa sombra aqui ó vocês venham aqui no opções vídeo avançado diminua a distância do horizonte né se o pc for muito fraco pode colocar o nbs series no pc continuando aqui ó você que tem um pode testar no pc forte como eu disse e se for fraco seu pc você diminua isso aqui ó no máximo distância do horizonte vem aqui na qualidade visual fx e coloque no baixa né como eu tava gravando com frappes e eu mexi no limitador de frappes travou ó vou iniciar de novo ó vou colocar no alta pra vocês verem aqui ó o que acontece com com qualidade fx alta olha ó a sombra já muda ó não tem mais aquela bolinha ó tem uma leve sombra bem ralinha do cj normalzinha olha ó todas as sombras olha o veículo ó fica com a sombra dos veículos mas bem ralinha ó dependendo até de onde você olha fica até forte mas se você tem um pc fraco faça o que ele falou ó desativa ó baixa que é desativado né pra ficar outro nível aqui ó de sombras beleza que bacana até que ficou bacana no gta sanders original ó veículo aí ó que bacana e outra coisa dá pra visualizar bem ó deixou aumentar a distância do horizonte pra aparecer todo o cenário do do jogo para para re re oh meu deus re renderizar acho que é assim que fala o cenário total do jogo vamos cata um um ereririco 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 helicóptero para ver como é que fica aqui ó ó já tô vendo as montanhas ali ó dá pra visualizar bem ao longe horizonte ó você vê o cenário bem montilhario ó tudinho os prédios e é isso aí eu vou testar agora com o outro gta aqui bem mais editado com os carros tudo editado ó dá pra ver até um deserto ali ó você consegue enxergar direitinho o deserto ao longe ó dá pra ver bem o cenário ó com o time sick dele ó e a água tá normal ó porque como ele disse o NB series é compatível com o SAMP né vocês podem estar testando aí pra ver se é compatível eu não testei aqui então vocês testem aí quem quiser porque se fosse aquela água transparente no SAMP não ia dar certo ia inverter tudo lá bugar tudo então tá aí olha só que bacaninha as cores bem vivas agora vamos testar aqui em um outro GTA bem mais modificado ó agora testando em um GTA totalmente modificado o cenário continua bem claro vamos ver aqui com os veículos né olha só como é que fica vai ficar muito forte as cores muito forte o verde muito forte o vermelho o preto bom tá piscando assim ó a distância do horizonte que está no máximo vamos diminuir qualidade FX baixa vamos deixar baixa mesmo pra poder aparecer a sombrinha do veículo ainda tá piscando ainda olha as cores tá muito forte as cores novas texturas as cores os veículos aqui ó pegar qualquer um aqui agora vamos ajustar o brilho como tá no padrão vamos aumentar tudo aqui pra ver já clareou bem aí vocês vejam aí no seu monitor diminui só mais um pouquinho ó acho que tá bom assim pra vocês ir ajustando aí reflexos vamos ver como é que tá aqui ó vocês apertam SHIFT F12 para desativá-lo e para ativá-lo ó ele desativado vou ativar agora ó e ativado ó SHIFT F11 desativa os reflexos e ativa mas aparece outros reflexos aqui parece ser um NB Series duplo e ativa SHIFT F10 vocês não vão usar no PC fraco ó porque olha o que ele faz ó é o Oclusão Key sombras extras não ativem se você tiver o PC fraco pode acabar travando o jogo não ativem SHIFT F10 para quem tem um PC fraco SHIFT F9 é o Bloom que é o brilho do céu ó ele ativa não sei se dá pra ver ativado desativado ativado mas vocês não percebem e F8 então SHIFT F8 que seria sombras então que não vai ativar ó sombras não é nem ativa e lembrando agora que tá tudo editado olha aqui ó o pretinho lá que eu te falei na roda essa roda aqui ó tá vendo a sombra não aparece o meu arquivo partícula é editado totalmente editado então apareceu esse quadradinho aqui embaixo da roda aqui esquerda do veículo roda dianteira ó isso daqui é perto do meu Particles que está dentro da pasta Modus é editado então apareceu assim em vez de aparecer aquela sombra preta igual do GTA original que eu demonstrei né porque se eu ativar aqui o o visual FX muito alto some ai que não dá pra ver nada mesmo só dá pra ver uma uma sombra bem ralinha né porque o NB Series é pra PC fraco então onde é que eu tô aqui no avançados deixa abaixo aqui ó vamos pegar um outro veículo vamos pegar um outro veículo o pago Eu tenho que voltar amanhã! Você tem que usar esses peepers, rapazes! Vamos ver aqui o Time Seek Meia noite Bom, o tempo parece que não muda muito, ó, de noite Fica muito escuro Acho que tá mudando de cor, é o Time Seek Tá ficando roxo agora O carro era verde, ficou roxo Agora azul, parecendo um camaleão Olha só Esse aqui é o Time Seek Bom, aí vai depender de gosto, né? Quem quiser testar pra ver se fica bacana aí no seu GTA Na minha opinião, eu acho que ficou muito bom no GTA Santos original Sem muitas modificações Aqui eu tô achando meio escuro demais os veículos, não sei se é impressão minha Ou se é o meu monitor, né? Quando vocês forem ajustar, ajustem o brilho Também do monitor da sua TV aí, ó O brilho na posição central, que é 50% Vocês coloquem o brilho do seu monitor, né? Quando vocês forem colocar no 50% Pra começar Não coloquem abaixo de 50%, coloquem no 50%, que é o padrão de fábrica, né? De todos os monitores E o contraste Aproximadamente 65% a 70%, né? Se for de número aí, o ajuste do seu brilho aí E o contraste do seu monitor Do seu PC aí, ou do seu notebook Costuma ser 65%, 70% aí Aí vocês ajustem O brilho, ó Que tal eu tô achando que ficou mais escuro Aqui eu vou aumentar tudo logo Também depende da textura Da estrutura de cada veículo, né? Deixa eu tentar pegar um veículo mais claro Aqui é um amarelo O preto é muito forte Também eu tô de noite Vamos colocar de dia aqui Pra ver se ajuda Também a noite Então, continuando aí, ó Coloque o brilho do seu monitor no 50% E o contraste no 65%, 70% Só pra vocês começarem a ajustar aí o seu Sua visualização do NBCL Aí você vai ajustando aí Aumentando aos pouquinhos aí o brilho Não coloque muito... Muito... Muito acima o brilho, não De 60, não Eu recomendo isso aí Vocês vejam aí Olha, ó Esse aí né, vê se eles ficam muito bacanas em cenário Em partes do cenário que é muito colorido aqui, ó Como assim, essas florestas que tem várias vegetações coloridas, né? As cores são bem vivas Mas... Mas... Eu gostei muito dele no GTA Santos original Vou pegar um outro veículo Se o veículo for preto quase não vai dar nem pra enxergar direito Vê que tem que ser pelo menos uma cor clara Essa Lamborghini Veneno é muito louca, mano A Lamborghini mais louca que eu acho que já lançado até o momento Olha só As cores vivas, ó Muito bacana Bom, vamos dar uma volta aqui com o avião Olha o cenário, ó Você consegue ver o cenário totalmente Vamos aumentar aqui a distância do horizonte Pra ver até onde vai com esse time sec Olha, você consegue visualizar o cenário, ó Tá bacana Ó, todo o cenário, todo o mapa quase Acho que é a noite e dá pra visualizar melhor Vamos ver Aí, ó Olha só que carnaval legal, ó Muito bacana Muito bacana mesmo Isso é o time sec Tem umas piscadas aí, ó Mas só em ver o cenário todo assim, ó Deixa eu desativar a ONB Séries Acho que eu tô muito alto Tá piscando Desativado, ó Desativado, ó Sem cor Sem vida, sem nada Agora com a ONB Séries desativado, ó Fica bacana Eu gostei muito disso, mano Ver o cenário assim por cima Ó, que bacana Vou catar logo o helicóptero aqui Que não anda nem pra lugar nenhum E é isso aí, galera Quem quiser... Testar... Tô achando que essas piscadas é coisa do Time Seeker Que eu não tenho certeza, mano Eu nunca vi piscar desse jeito assim, mas... Eu devo tá bem no parte central do mapa Mas quem quiser testar aí pra ver Como fica Vou deixar o link aí na descrição Lá do... Do site da... GTA Rockstar.net Lá tem muito mais outras coisas lá Tirando aqueles anúncios lá que atrapalha, né Pra caramba, mano O resto do site é bom lá Eu recomendo E é isso aí, galera Dá pra ver os prédios tudinho, mano Olha todos os prédios, ó Dá pra ver tudo Tudo, 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 ó Beleza então, galera Então... Fui! 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 Fui!